E apesar da expectativa da torcida, não deu para o Foz Futebol. A equipe acabou perdendo para o Paranaclube, mas a vitória do visitante também foi bem magrinha, apenas de 1 a 0. Depois da vitória na estreia, os torcedores do Foz vieram cheios de esperança. Apesar do pouco tempo de treino, sentimos bastante entrosado, temos bastante esperançosos esse ano. Dessa vez o desafio era maior, o Paranaclube, time da capital de muita tradição. É um time forte, mas o Foz vai mostrar sua força jogando em casa, juntamente com o apoio da torcida. Para corresponder a tanta expectativa, o técnico Caçapa fez seis alterações na equipe. Mudou boa parte do meio de campo para frente. Mas no início da partida, quem precisou trabalhar mesmo foi a defesa. O time do Paraná chegava mais. Logo, o Foz se acertou em campo e também ofereceu perigo em alguns lances. Quando parecia que o jogo caminhava para o empate, o atacante paranista Nilsson se encarregou de mudar esse roteiro. Depois de receber na entrada da área, ele se livrou da marcação e num belo chute fez 1 a 0 o Paraná. Ainda deu tempo da torcida do Foz se animar com essa bola na trave. No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Paraná tirou o pé do acelerador. No fim da partida, o time da casa tinha pressa e os maqueiros também. Na hora de tirar o jogador do Paraná, quase deu confusão. Mas com tantos erros, o resultado foi mesmo uma vitória magrinha dos visitantes. Foz 0, Paraná Clube 1. A equipe do Foz, uma grande equipe, um grande treinador. Então a gente veio respeitando, sabia que ia ser difícil. Com um trabalho forte aí, com um bom trabalho de bola, conseguimos a vitória que vai ser muito importante aí para a nossa caminhada aí na segunda divisão. Entre os integrantes da equipe do Foz, todos sabiam que uma vitória contra o time do Paraná Clube seria muito difícil, mesmo jogando dentro de casa. Mas principalmente os jogadores esperavam um pouco mais da partida de hoje. Jogamos de igual, até melhor em alguns momentos, né? E nesses momentos que a gente foi melhor, a gente teria que ter matado o jogo.